Ela provou ser possível fazer tudo com mais sabor e saúde sem grudar nada e rapidamente conquistou o coração dos brasileiros. Agora, a Polishop revoluciona mais uma vez com iChef Polishop Shark Series, a inovação que encanta em cada detalhe. Sua exclusiva tecnologia Shark Blue Teflon é enriquecida com silicone carbide, que proporciona resistência comparável à do diamante. Ela cria uma barreira protetora mais resistente a riscos e com seu inovador cabo removível, você pode usar no fogão, finalizar no forno e servir à mesa. A iChef Shark Series faz tudo sem usar uma gota de óleo. Sua base de indução cobre 100% da área de preparo e distribui melhor o calor para um cozimento mais rápido e por igual. E ainda economiza gás e energia elétrica porque usa temperaturas mais baixas. Peça já a sua! A iChef Polishop Shark Series é mais um lançamento exclusivo Polishop.